O que eu passarei, pulando e dançando, por isso eu vou representar O que eu vou ativar, o que eu passarei, pulando e dançando, por isso eu vou representar Por isso eu danço, 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 dainterest a nu é... Isso é o dampyou! Não te adora! Isso é o bom, 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 bom A leite deve, Não te adora! Enquanto eu te agradeço! Eu te agradeço! Kota de performa! Porque o bicho constante! Temos uma grandeffação! Vá pra mim, o bicho constante!